Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Chinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e hoje a gente vai continuar falando dela, da rainha, da inspiração que é Agatha Christie. Em parceria com a editora HarperCollins e também parte do nosso clube Lendo Agatha Christie, nós vamos falar de duas obras da escritora. A primeira obra é uma coletânea que é Três Ratos Cegos e Outros Contos. Inclusive, esse título, Três Ratos Cegos, foi feito para a rainha Mary. Não estou zoando, foi de fato para a rainha Mary. E o segundo é um romance que é A Morte de Miss McGinty. Então, vamos fazer um breve resumo, ou melhor, falar um pouquinho a respeito dos contos presentes nessa coletânea, fazer uma análise do que tem de conteúdo dentro desses contos e vamos para A Morte de Miss McGinty, que aqui a gente vai falar um breve resumo, fazer uma breve análise e também vai falar um pouquinho dessas edições lindas da HarperCollins. Então, vem conferir. Fazendo resumos de Três Ratos Cegos. Aqui a gente tem nove contos dentro dessa coletânea. A gente vai ter alguns detetives, como por exemplo, Hercule Poirot, Miss Marple e alguns desconhecidos. E o interessante é que dentro desses nove contos, a gente vai ter diferentes tipos de mistério. Desde assassinatos, que já é um padrão da Agatha Christie, mas também vai ter sequestro, estelionato e, não menos importante, uma caça ao tesouro. Então, a Agatha Christie vai mostrar aqui dentro desse título que ela consegue manobrar muito bem o que é parte do romance policial. E isso é incrível. O conto mais longo é Três Ratos Cegos, que é esse conto que foi dedicado à rainha Mary, que, quando ela fez 80 anos, ela pediu para a Agatha Christie fazer uma história para ela e a Agatha Christie ficou super feliz. Então, ela fez uma peça de rádio que foi passada, se eu não me engano, na BBC e, infelizmente, hoje a gente não tem esse material original. Dentro dessa narrativa de Três Ratos Cegos, a gente vai ter um grupo de desconhecidos que vão parar meio que numa pousada, numa hospedagem e eles vão ficar presos na neve. E um deles está tentando matar todo mundo. O segundo mistério é estrelado pela Miss Marple e ela vai precisar ajudar dois herdeiros a achar a fortuna do tio falecido. A gente também vai ter o Hercule Poirot aparecendo do nada, porque ele mora numa casa acima. A gente também vai ter uma empregada que vai ser acusada por um crime que não cometeu, entre outras narrativas super interessantes que fazem parte de Três Ratos Cegos. Fazendo a análise de Três Ratos Cegos e outros contos. Aqui, como eu já falei várias vezes a respeito da Agatha Christie e outros autores de romance policial, e aí eu acrescento Conan Doyle e Edgar Allan Poe, principalmente, que foi o pioneiro no romance policial, a gente tem pessoas que viveram parte da sua vida ou são inglesas, que é o caso do Edgar Allan Poe, por mais que ele seja americano, ele viveu a sua infância na Inglaterra, e viveu num período em que houve essa transição do espaço rural para o espaço urbano. E essa transição se deu principalmente por causa desse período de industrialização da Inglaterra. Como as pessoas saíram do campo e elas foram obrigadas a isso por causa das leis de cercamento, elas saíram do campo e foram para a cidade, a polícia acabou não dando conta desse contingente de pessoas. E aí o romance policial surge como uma crítica brilhante a respeito dessa situação, de como a polícia não consegue dar conta. E quando a gente vem em Três Ratos Cegos e outros contos, entre outras histórias de romance policial, a gente sabe que o cerne é a crítica social. Essa coletânea não é diferente, a Agatha Christie vai trazer muitas críticas a respeito da sociedade inglesa. Então, o primeiro conto que a gente pode falar é Três Ratos Cegos, e aqui é um conto dedicado à Rainha Mary. Por mais que seja dedicado à rainha, a Agatha Christie não vai deixar de lado a crítica social principal, que é o período pós-guerra. A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial existiram muitas calamidades, e a Agatha Christie vai reforçar isso aqui muito fortemente nesse conto. E ela vai fazer isso através dos traumas de uma pessoa e também das situações passadas por alguns indivíduos. Em Três Ratos Cegos, a gente vai ter um grupo de pessoas desconhecidas ali, tendo que conviver na mesma casa, nessa mesma pousada, porque está tendo uma nevasca. E cada uma dessas pessoas, você não tem como saber quem elas são, porque os registros da época ficaram perdidos por conta do período da guerra. Então, a Agatha Christie vai trazer isso para esse conto, e também para o romance seguinte, que é A Mostra de Mrs. Maguente. Então, ela vai usar esse recurso muitas vezes até para fazer os seus contos de detetives, histórias de detetive mirabolantes. E aqui a gente está em crítica à questão do sistema de registro, como a gente vai ter crítica à calamidade da guerra, entre outras coisas. E esse é o foco principal. E como nesse título, e a gente vai ter, por exemplo, em Os Crimes da BC, os traumas de guerra são muito importantes, eu vou deixar até aqui o link da resenha de Os Crimes da BC, mas esses traumas acabam permeando um pouco e fazendo parte da cultura inglesa. Aliás, outro romance que vai falar a respeito disso é o da Virginia Woolf, em Mrs. Dalloway. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês também poderem conferir. Além dessa crítica em relação ao pós-guerra, a gente vai ter outras críticas sociais. Principalmente algumas comuns aos títulos da Agatha Christie. A crítica ao estrangeiro, a crítica à mulher, a crítica a diferenças entre classes sociais. Então, tudo isso vai permear essa obra e os outros contos presentes aqui. Também vai falar sobre a diferença de como as pessoas veem as empregadas, por exemplo, em relação aos patrões. A gente vai ver uma série de críticas muito pertinentes e que fazem todo o sentido dentro dos títulos da Agatha Christie. Esse título, essa obra aqui, esses contos em si, eles vão dar uma ideia do que são os romances da Agatha Christie. Então, a gente vai ver a Agatha Christie contista e não romancista. O que significa dizer que os contos, eles são mais sínteses. Até porque eles não têm espaço para desenvolvimento e para tentar enganar você, que é leitor. Então, não vão ter muitos engodos, que é uma coisa muito comum que a Agatha Christie faz, que é trazer pistas falsas ali no meio da narrativa para fazer com que você fique confuso. Ela não tem tempo para produzir essas pistas, então, acaba sendo um pouco mais linear a narrativa e é mais fácil de descobrir os mistérios. Cada um dos detetives que ela coloca, eles são colocados com motivações específicas. A gente já tem uma estrutura da Miss Marple, que é essa estrutura de cidades pequenas, vilarejos, na verdade. E a gente vai ter o Hercule Poirot nos grandes centros ali. E é bem interessante como ela faz a dinâmica desses personagens e ela divide eles nesses espaços para que eles se encaixem de uma forma muito coerente. E, inclusive, o próximo que a gente vai falar, que é a morte de Mrs. Magante, é estrelado pelo Hercule Poirot, mas a estrutura é toda da Miss Marple. E o interessante dele é que a adaptação dele é com a Miss Marple e não com a Hercule Poirot, até porque faz muito mais sentido ser a Miss Marple. Então, quando a gente tem aqui a aparição desses personagens, elas são motivadas, e isso é muito interessante dentro dos contos em si. E a gente tem algumas outras críticas, como, por exemplo, a crítica geracional. Eu vou deixar aqui nos cards, passageira para Frankfurt, e lá você já vai ver uma crítica a respeito das gerações e do ponto de vista da Agatha Christie, que acaba começando a aparecer aqui em Três Ratos Cegos. Então, é bem interessante como ela modula essas histórias, ela fala das classes sociais, do problema do machismo estrutural, da questão do estrangeiro, e como o estrangeiro é mal visto na Inglaterra, entre outras coisas. A Agatha Christie, ela continua sensacional, por mais que sejam contos, eles são mais curtos, então, para mim, o que é mais interessante na Agatha Christie não são os mistérios em si, até porque muitas vezes eu descubro o mistério antes, mas sim, o que é mais interessante para mim são as críticas sociais que ela faz, e ela está arrebentando nesse título aqui com várias dessas críticas. E elas são muito bem encaixadas e muito bem feitas, e ela mostra que esses preconceitos sociais, eles também fazem com que as pessoas cometam crimes, mesmo que não seja de crime de assassinato. Não obstante, a Agatha Christie também traz muitas referências literárias e culturais, da mesma forma que vai fazer em Miss Magalhães, aqui ela também vai fazer isso, Três Ratos Cegos, a gente sabe que é uma musiquinha. Principalmente, quem viu é a Patria das Crianças, né, porque o Michael Kyle canta a musiquinha. A Agatha Christie, ela usa muitos recursos e muitas informações da sua época, informações culturais e referências literárias que fazem muito sentido para o público dela, e acabam algumas fazendo mais sentido para a gente e outras menos sentido. Mas eu gosto como ela traz esses espectros culturais aqui para a gente, porque a gente conhece um pouquinho da Inglaterra do período dela. Agora, vamos fazer um breve resumo a respeito do título A Morte de Mrs. Magante. Aqui, a gente tem uma senhora que acabou falecendo e temos como primeiro detetive aparecendo o superintendente Spencer. O superintendente, ele recolheu todas as provas que ele conseguiu ver, ele e os seus colegas, e então eles chegaram à conclusão que a senhora Magante, ela morreu por causa do seu inquilino. Foi seu inquilino que a matou por causa de dinheiro. O superintendente Spencer, ele é um grande amigo de Hercule Poirot e ele é um cara que está prestes a se aposentar, faz muito tempo que ele está na polícia. Ele viu que o júri concordou com ele, só que durante o julgamento ele percebeu que não fazia muito sentido o James Bentley, que é esse rapaz, ser o criminoso. Aquilo ficou encucado na cabeça dele, até porque a gente sabe que dentro do sistema penitenciário britânico dessa época, tinha a morte na forca. E aí ele pensa, cara, estou levando um cara para a forca porque eu recolhi certas pistas que pareciam realmente que era ele. Mas será que é ele? Então, o superintendente, ele não sabe bem se de fato é o rapaz ou não e resolve pedir ajuda a Hercule Poirot para desvendar esse mistério. Então, Poirot vai para esse vilarejo, para essa cidade pacata, tentar descobrir quem de fato, se foi ou se não foi, o James Bentley que matou a senhora Magante. Então, a gente vai, no decorrer dessas páginas, junto de Hercule Poirot, tentar descobrir quem foi o assassino dela. Fazendo a análise de a morte de Mrs. Magante. A primeira coisa que eu quero comentar nesse título, que eu não comentei na sinopse porque não fazia parte dela, é que a gente tem alguns personagens que eu sou muito apaixonada, e uma delas é a Ariadne Oliver, que seria o alter ego da Agatha Christie. Então, a gente tem não só o superintendente suspense, que é um cara que eu gosto muito, mas também a Ariadne. E a Ariadne vai fazer críticas incríveis a respeito de literatura, de literatura de romance policial, da própria Agatha Christie, que batem bem em cima do Hercule Poirot e de tudo que eu não gosto do Poirot. A minha detetive preferida é a Miss Marple e não a Hercule Poirot, embora ele faça muito mais sucesso. E eu fiquei muito feliz de ver essas críticas aqui. Mas antes de começar a falar disso, eu quero começar com o primeiro ponto, que eu acho principal. A gente está falando de a morte de Mrs. Magaite, que é a questão do sistema penitenciário britânico. Dentro desse período histórico, a gente sabe que se alguém cometeu um assassinato, essa pessoa é levada à forca. E aí a Agatha Christie, não só nesse, mas em outros títulos, ela vai pontuar. Será que de fato o sistema penitenciário tem que levar à forca uma pessoa que não se sabe se de fato cometeu o crime ou não? E esse é um ponto muito interessante, porque quando a gente tem essa certeza do sistema, e principalmente essa certeza do júri, o que mais incomodou o superintendente Spence dentro do início desse título, isso é um pouco duvidoso. Você não tem como ter certeza se a pessoa não confessou o crime, que é o caso aqui. Então, como é que poderia ser ou não ser? Por que o júri, que não sabe nada sobre como é que seres humanos funcionam, se comportam, vão ter a certeza de prender aquela pessoa? Inclusive, durante o debate do clube de leitura da Agatha Christie, a gente comentou que seria muito interessante se os júris fossem feitos por psicólogos, psiquiatras, porque eles têm uma noção da natureza humana muito maior do que pessoas comuns. E aí, é interessante aqui como título, o próprio superintendente Spence ele vai fazer uma crítica ao júri, a como o júri é montado, e não menos importante, ao próprio sistema penitenciário. E aí, a Agatha Christie vai trazer isso de uma forma deslumbrante que eu achei incrível, porque ela vai questionar, e foi uma coisa que a gente acabou fazendo durante o nosso debate, todo o sistema penitenciário inglês. Outra coisa que a gente já tinha comentado na parte da resenha dos Três Rapos Cegos, e aparece aqui também, é que depois do período pós-guerra, as pessoas não conseguiam reconhecer umas das outras. Até porque os registros em si, eles acabaram ficando muito perdidos por causa da confusão que a guerra trouxe. E isso acaba acontecendo aqui também na morte de Mrs. Magait. Isso aparece através de uma notícia, de um jornal sensacionalista, mas essas informações, elas acabam não conseguindo ser capturadas de uma maneira adequada por parte da polícia por causa da guerra. Então, essa questão de lidar com pessoas desconhecidas, mesmo em lugares pequenos, em vilarejos principalmente, é muito interessante como é abordado dentro desse romance. E eu acho muito legal como a Gata Christie vai trazendo isso como parte da sua forma mirabolante de fazer histórias de detetive. E outra pessoa que acaba passando desconhecida aqui, além dessas pessoas do período pós-guerra, etc., que se esconderam e fingiram que eram viúvas, por exemplo, é o próprio Poirot. Dentro desse romance, e aí eu já tinha comentado para vocês que a estrutura daqui segue muito os títulos da Miss Marple, porque é um lugar pacato em que ela vai fazer essas comparações com as pessoas em volta, aqui a gente vai ter o Hercule Poirot como personagem central, embora nas adaptações uma adaptação tenha colocado a Miss Marple, aqui a gente vai ter esse Hercule Poirot sendo desconhecido para as pessoas. E quando o Poirot começa a fazer essa investigação, ele quer causar medo das pessoas, porque o medo vai revelar o assassino, vai fazer com que ele se ache mais, ou que ele tente encobrir as suas provas. Só que o Poirot chega lá e dá meio que com burros d'água, eu acho que é essa a expressão, porque as pessoas não o conhecem. E aí a gente tem três pontos a respeito disso. Primeiro, para a investigação, o Hercule Poirot ser desconhecido afeta a investigação dele, atrapalha um pouco a investigação dele, porque ele queria causar esse rebuliço. E ele tenta mesmo assim, né? Embora ele não tenha, como eu posso dizer, esse cacife de conhecimento. O segundo ponto que eu acho mais importante é que a Agatha Christie vai fazer crítica de como as informações circulam ali na Inglaterra. Nos vilarejos, nos lugares menores, e que não tem tanto acesso a Londres, etc. Eles não têm o acesso à informação como essas cidades centrais têm. Então a gente tem dois pontos aqui muito bem marcados, que é, um, o desconhecimento do Poirot para a investigação e o desconhecimento do Poirot mostrando que o jornal não está sendo bem vinculado. As informações, as notícias não estão sendo bem vinculadas. Por mais que os romances da Ariadne Oliver, e a Ariadne, eu acho que ela entra muito nesse ponto aqui também, porque o Poirot é real dentro desse universo enquanto as histórias da Ariadne Oliver são ficção. Só que essas pessoas do interior conhecem as histórias da Ariadne Oliver, ou seja, elas se interessam por crimes, ou pelo menos por romance policial em si. Então, esse desenvolvimento de crime, elas se interessam, mas elas não se interessam por isso nos jornais. O contraponto aqui sendo realizado entre a Ariadne, que é a ficção, e o Poirot, que é a realidade, que é muito interessante e uma outra crítica que a gente pode pensar dentro desse título. Então, quando a gente vê que a gente já tem o Poirot desconhecido, os outros dois pontos que eu quero abordar é esse isolamento dessas cidades interioranas, desses vilarejos, e, não menos importante, é a transmissão das notícias daquela época, que não eram transmitidas de forma adequada. E elas não eram transmitidas de forma adequada, até porque o que a gente tem como centro aqui é um jornal sensacionalista. Esse jornal sensacionalista que não tem as informações corretas, que está fazendo tudo errado, e o Poirot, inclusive, vai lá falar com a jornalista e ela mesma alega que ela não fez uma boa pesquisa, ela não estava nem interessada nisso. O ponto dela era como ver a população. Então, a gente tem uma crítica muito forte aos jornais sensacionalistas da época. E a Agatha Christie faz isso de uma maneira muito brilhante através dessa reportagem que seria o nosso guia para tentar achar o criminoso dessa narrativa. Então, é bem legal como ela vai elaborar essa crítica e, principalmente, a crítica à literatura policial. A Agatha Christie, ela acha que, nesse título aqui, é o que ela mais desabafa todas as suas mazelas e todos os seus incômodos a respeito do que é ser escritora. Durante os títulos que a Ariadne Oliveira aparece, eu posso, por exemplo, deixar aqui para vocês Elefantes Nunca Esquecem, que já tem resenha aqui no canal, a Ariadne, ela sempre está incomodada com os seus seguidores, ou melhor, os seus leitores. Os leitores que exageram e acham que ela sabe realmente fazer um crime e os leitores que sempre buscam erros. Aqui, ela vai falar desses leitores que buscam erros e ela vai falar do próprio ofício dela quando ela cria o Hercuí Poirot. Porque ela vai fazer uma crítica ao personagem finlandês que ela tem, que ela diz que ela não sabe nada sobre a Finlândia, ela nem sabe por que que ela botou isso. É exatamente a gata crítica com o Poirot, que é um belga, que ela não sabe, acho que provavelmente nada sobre a Bélgica. E aí, esse personagem tem vários maneirismos da mesma forma que o Hercuí Poirot tem e ela diz, nossa, como é que eu vou lidar com uma pessoa dessa? Eu não sei porque as pessoas gostam desse personagem, porque, sinceramente, nem faz sentido, ele deve ser um chato de galocha. E é exatamente o que eu acho do Poirot, diferente da Miss Marvel. Então, eu achei sensacional quando ela trouxe essa crítica, porque foi muito bem feita. Então, quando ela faz esse contraponto do jornal e da literatura, da ficção em si, eu acho muito legal, porque parece que a Agatha Christie, como escritora, inclusive, aliás, a Oliver, tem muito mais responsabilidade de trazer algo crível do que o jornal sensacionalista, que não busca as informações. E, cara, é sensacional como ela faz essa crítica, porque faz muito sentido. E outra coisa que ela também traz, aliada ao jornal sensacionalista e também aliado à literatura de ficção de romance policial, é a própria arte do teatro. A gente sabe que o teatro é muito importante para a Inglaterra, até porque a gente tem o nome do Shakespeare, e o teatro nada mais é do que encenar. Então, quando a Agatha Christie traz esse elemento do teatro aqui, ela está falando que as pessoas encenam e fingem que elas são muito boas, que é uma crítica constante que o Poirot vai fazer aqui quando está falando dessa população geral. Então, eu acho muito legal que ela misture o veículo de notícias, um veículo de ficção e um veículo de encenação aqui, porque são os três pontos que a gente tem dentro da própria construção de um crime e até da própria construção do romance policial. Você tem uma teatralização dos personagens fingindo que não cometeram alguma coisa que eles cometeram. Então, é muito interessante como ela coloca isso aqui de uma maneira muito brilhante. No entanto, inclusive, esse livro perde pontos para mim por causa de uma fala que ele tem a respeito da violência doméstica, que como uma mulher ela pode ficar com um cara que está cometendo violência doméstica com ela, isso não faz sentido. E aí, esse eu acho que é um ponto aqui da Agatha Christie que pecou, até porque ela é uma pessoa que faz muitas críticas a respeito da posição da mulher dentro da sociedade, então eu pressuponho que ela acha que uma mulher deveria sair se ela nunca sofreu violência doméstica, porque ela está insatisfeita. E a gente tem esse pensamento mesmo da sociedade no geral que ele é um pouco errado. A pessoa, ela se mantém naquele problema de violência não é porque ela quer manter, ela quer estar naquela situação, mas é porque para ela é isso que é normativizado. Então, quando isso aparece aqui na Agatha Christie, me fiquei um pouquinho decepcionada, mas eu meio que já esperava porque a Agatha Christie tem uns pontos conservadores mesmo, mas eu acho que é a minha única crítica a respeito daqui, mas pelo menos ela toca na violência doméstica, ela vai falar sobre a questão da mulher como ela geralmente faz, ela vai falar sobre o estrangeiro, sobre a forma como o Poirot e não só o Poirot aqui, mas o próprio James, que é esse personagem que está sendo responsabilizado pelo crime só pela forma como eles aparentam, eles já são julgados por isso e ela vai falar dessa questão do pós-guerra que eu já tinha comentado com vocês e não menos importante, ela vai fazer muitas críticas a essa diferença de classes sociais, porque a Magath ela era uma empregada doméstica, na verdade ela meio que era uma diarista, então ela é meio que todo o desenvolvimento da morte dela é feita a um passão, ela não é uma coisa muito destacada, até porque ela só é uma empregada, ela não é uma pessoa de alta classe, e aí a gente tem algumas pessoas bem pedantes, nariz em pé, nesse título que mostram a diferença de classe social e como essas diferenças de classe sociais afetam bastante a vida dos ingleses, então esse título aqui ele traz coisas muito interessantes, embora para mim pegue nessa crítica em relação à violência contra a mulher, mas claro, a Agatha Christie fala isso através da fala de um personagem, não da narração em si, então pode ser que ela esteja criticando o conservadorismo dessa personagem, e aí a gente tem que pensar, é uma coisa que a Agatha Christie pensaria, ou é uma coisa que o personagem da Agatha Christie pensa? é um ponto aí para a gente levantar. Agora eu quero falar dessas edições aqui da história Rapper Collins, aqui a gente tem a tradução do Jin Anotsu e aqui a gente tem a tradução do Stefano Volpi, eu confesso para vocês que eu já li esses títulos há muito tempo, então eu não tenho como criticar nenhuma das traduções, mas eu lembro que eu achei um erro em alguma delas e eu não lembro qual dos dois, então eu vou me abster aqui a falar qualquer coisa a respeito disso, e ambas as capas foram feitas pelo Túlio Serquise, embora eu não entenda o sentido dessa capa aqui da morte de Mrs. McGinty, eu realmente não entendi por que ele fez essa capa, mas aqui eu acho que é uma capa muito clara, embora seja uma metáfora. Claro que a diagramação continua maravilhosa, como vocês já estão acostumados que eu já falei várias vezes a respeito dessa diagramação, ela é uma diagramação muito confortável e você lê rapidinho esses dois títulos. Enfim, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito dos momentos da Gata Cris aqui embaixo, eu estou pronta para lê-los e falar com vocês também. Vocês também podem procurar a gente nas outras redes sociais, como o nosso site gcinty.com.br que tem essa resenha inscrito, não menos importante, você pode achar a gente no QGCT, que é o nosso podcast, também pode achar a gente no Instagram, arroba grupo caneta tinteiro, ou na Twitch, quando a gente fizer lives por lá, arroba, grupo caneta tinteiro também. Você pode ajudar o caneta comprando qualquer um desses dois exemplares na Amazon, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, não precisa ser esses exemplares, pode ser qualquer outra coisa, e você também pode ajudar o caneta apanhando no Caparse. Aqui embaixo vai ter o link do Caparse também, a gente tem leituras coletivas, e a próxima leitura coletiva que a gente vai fazer é o jogo da amarelinha, então se você quiser participar, fique à vontade em participar, vamos ter dois debates a respeito dele, e não menos importante, a gente tem várias outras coisas bem legais lá no Caparse, vai lá conferir, e eu espero vocês por lá. Enfim, gente, muito obrigada, e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus